O mês de abril também tem uma campanha de conscientização e orientação em relação aos acidentes de trabalho. Tem muita gente que acha, ah, o que é um acidente de trabalho? É só quando trabalha em obra? Quando trabalha em ambiente fechado? Não! Hoje tem muitas pessoas trabalhando por conta, nas ruas mesmo. E aí, quando você se envolve em um acidente, é considerado como um acidente de trabalho. Tem uma série de critérios para você receber seguro, para você receber benefício. E, muitas vezes, a pessoa é surpreendida só quando precisa. Então, é uma campanha importante, veja só. Isa presta serviço de entregas com moto. Sem carteira assinada, ela sofreu um acidente de trabalho e teve muita dificuldade para conseguir renda, enquanto se recuperava. Fiquei internada, fiquei acamada. No período de recuperação, meus pais me deram total apoio financeiramente, medicação. Fiquei um tempo andando de muleta, até novamente botar o pé no chão e voltar a andar. Minha perna atrofiou, perdi um pedaço de tendão. O caso é um entre muitos trabalhadores que, ao sofrerem acidentes de trabalho, ficam desamparados. O sinal de um balanço que pode ser ainda maior. O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho contabilizou os dados relativos a esses acidentes em todo o país. Mas o levantamento só considera os empregados formais, aqueles que trabalham de carteira assinada. Muitos casos sequer chegam a ser registrados. Quando se consideram os trabalhadores com carteira assinada, as profissões que mais relataram acidentes foram técnico de enfermagem, alimentador de linha de produção, faxineiro, motorista de caminhão e servente de obras. Técnico de enfermagem, inclusive, está na lista das profissões mais perigosas, ao lado do trabalho rural em geral, do trabalho na agropecuária, do trabalho dos correios, da fundição de metais e também do trabalho de motociclistas e ciclistas de entrega rápida. O país registrou quase 613 mil acidentes de trabalho no ano passado. O estado com o maior número foi São Paulo, com mais de 204 mil notificações, o que corresponde a 35% dos casos. Em seguida, os acidentes de trabalho mais frequentes foram em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e nos estados de Santa Catarina e do Paraná. Entre os acidentados, 2.538 pessoas que trabalhavam de carteira assinada morreram. Foram concedidos 149 mil benefícios previdenciários por causa de doença ou acidente de trabalho. Na comparação com 2021, os registros de acidentes no país cresceram cerca de 7% no ano passado. A gente teve, sim, no ano de 2020, uma redução muito impactada pela questão da pandemia da Covid-19, que gerou ali um afastamento de trabalhadores dos seus locais de trabalho, em função das medidas de isolamento social. Mas, a partir de 2021 e depois de 2022, a gente viu os acidentes retornarem aos patamares que a gente já assiste praticamente desde 2006, 2007 no nosso país. Mas, a partir de 2021 e depois de 2022, a gente viu os acidentes retornarem aos patamares que a gente já assiste no país. Obrigado. Obrigado.